A Mola Azul, os franceses, a linda em Lisboa Portugal é meio às vezes, mas tantas coisas não voam Fete bem ao espelho, desça o rabo feio Então não pensei que o botarai, vai Sem o seu real, não te saio, não des desgostos ao teu pai Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa, que dei a raninha, vai-nos ao Brasil, em casar por Paris Lisboa, tens caramorados, que dizem coitados com as almas na voz Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só por nós Tens a moragem linda das partes, linda Lisboa Vê lá bem para quem te guardas, donzelas e te cabes, tu és igual Tens e clientes, velhos e imponentes, nados e criados cá Tenho a mal dos pais recentes, a mina é caprichosa e má Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa, que dei a raninha, vai-nos ao Brasil, em casar por Paris Lisboa, tens caramorados, que dizem coitados com as almas na voz Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só por nós Lisboa, tens caramorados, que dizem coitados com as almas na voz Lisboa, tens caramorados, que dizem coitados com as almas na voz Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só por nós Lisboa!